Vamos falar então agora com os aquarianos, nessa aqui. Aquário, a carta da torre, é uma semana que fala sobre reestruturar situações. É a semana de observação ao signo de aquário. Então quer dizer, se você quer colocar ordem na tua vida, nas tuas coisas, é uma semana ótima. Mas se você não quer, provavelmente algum evento vai ocorrer e aí você vai ter que colocar essa ordem. Então é a semana de organização pra você. Não vai ter jeito, não tem escolha. Não tem jeito, porque a carta da torre, vem o raio lá e fala assim. Desconstrói. Desconstrói. Então é uma semana de desconstruir algumas coisas e construir outras. Sempre é uma semana boa quando você encara ela como algo que você tem que fazer. Necessário. E é bom, é bom. Isso é necessário em vários momentos da vida. Então aproveita aquarianos e aquarianas, porque a semana promete pra vocês boas situações. Boa semana então, aquariano.